Eu vou sonar nos seus braços Hoje eu quero ficar Tudo bem, meu amor? O que foi? Quando eu te perguntei se você tinha tido outra mulher no Caribe, você disse que não? O que é que você me disse disso, Cassiano? O que é que você me disse? Caramba, este era cristal Onde é que você comprou isso aqui, meu amor? Estão vendendo por aqui já? Eu não comprei E se você olhar bem, você vai ver que tem uma dedicatória pra você Da sua caribenha Minha caribenha? Ah, pelo amor de Deus, Esther, você não tá achando? Não, eu não tô imaginando nada, não, Cassiano Eu não tô precisando imaginar Tá tudo escrito aí Na dedicatória Lê Se você preferir, eu posso tapar os ouvidos pra não atrapalhar o seu momento Para com isso, Esther, para com isso Meu brasileiro Espero que estejas bem Sinto falta de carinho Não vejo a hora de embarcar para o Brasil e te reencontrar Beijos todos cristal O que é isso? É que chegou na minha casa pelo correio? Não, foi o Alberto que trouxe Ah, o Alberto Então é mais um golpezinho baixo daquele velho Cassiano, não pode dar assunto Não foge Eu quero saber a verdade, Cassiano Você quer saber o quê? Que verdade você quer ouvir? Eu quero saber exatamente o que aconteceu nesses sete anos que você ficou na Guatemala Eu não tô ouvindo isso, não de você Cassiano, as coisas não batem Se você diz mesmo que ficou sete anos preso Como é que você pode ter vivido um romance com essa mulher? Ela... Eu te fazia visitar a gente, mas... Eu não tive nenhum romance com a Cristal E mesmo se tivesse rolado alguma coisa entre a gente É muito estranho você me cobrar lealdade agora, você não acha? Você quando eu voltei da Guatemala, você tava casada com um cara que me ferrou Que me roubou sete anos de vida Você tinha até uma filha com ele Cassiano, não inverte as coisas Você tá dizendo que eu fui desleal a você? Quando eu me casei com o Alberto, você já tava morto Eu não tô cobrando o fato de você ter se envolvido com essa mulher Eu tô cobrando o fato de você ter mentido pra mim Eu não menti Não teve outra mulher nenhuma O que teve foi uma amizade Uma grande amizade A Cristal ajudou a mim e o Duque a fugir da Guatemala Essa é a verdade, foi isso que aconteceu Agora se você não quiser acreditar em mim, se a minha palavra não vale nada pra você, Esther Se eu não mereço a sua confiança Olha, eu francamente não sei o que você tá fazendo aqui ainda Uma coisa eu tenho que admitir O Alberto é um gênio Ele tá conseguindo minar até a minha relação com você O Alberto não é nenhum gênio Ele é um psicopata Ele não vai conseguir minar uma coisa, Cassiano O amor O amor Que eu sinto por fazer Desculpa Desculpa Desculpa, desculpa 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 Eu preciso ir antes que o Alberto deu minha falta A gente não pode dar bobeira Você promete que vai tomar cuidado Que não vai dar nenhuma brecha pra esse delegado de pegar Fica tranquila Eu tô seguro aqui Essa situação vai se resolver logo Meu amor Eu te prometo Mais cedo ou mais tarde eu vou provar minha inocência E mostrar quem é o verdadeiro culpado dessa história toda A gente vai conseguir ficar livre Viver a nossa vida livre Faz sete anos que eu só penso nisso Dia e noite E retomar todo o tempo Toda a nossa felicidade Tudo o que a gente perdeu descoberto entrou no nosso caminho Mas o Alberto é perigoso A gente tem que ter cuidado A gente vai ter que ficar hoje enquanto esse delegado estiver por aí Mas eu prometo me comunicar com você, então Tá certo Agora eu preciso ir E se... Em vez de você ir embora Eu ligar para o outro A gente fugisse desse barco Para algum lugar qualquer Do outro lado do oceano Onde ninguém Nem o Alberto vai encontrar a gente nunca mais Se não fosse as crianças Eu diria para você levantar a âncora Deixar tudo para trás E viver com você a vida toda Nem que fosse em alto mar A gente vai ser livre, meu amor A gente vai ser livre, você vai ver Para viver todo esse amor que a gente tem um pelo outro Pode acreditar Agora eu preciso ir Até quando, Esther? Até quando? Até breve, meu amor Até breve E é por aqui E é por aqui Da de mi coração E é por aqui Trilha em meus olhos E é por aqui Quanto a trate amor E é por aqui E é por aqui E é por aqui Que dá a minha vida E é por aqui Afinal Tem um Que dá-me E é por aqui Eu sei E é por ali E então Que dá-me É por aqui E é por ali Ave São ro rios E é por ali E uma E é xe O que é isso aí, senhora? O rádio, só pode ser a Bibiana. Se não tem barcada, ela nem tenta observar. Sabe que ele não funciona aqui. A Bibiana, fala! Ah, Caciano, temos que sair daqui e ir para o outro mapa. É que você descobriu a gente? A Thaís avisou que o delegado está fundo aí, já deve estar chegando. Dios, essa portaria tem que enganchar agora. Eu vou desceparar, mas faz o seguinte. A gente pode ter que me contar na frase do farol. Faz isso, Caciano, é longe demais! Oi, Céia. E aí, quer uma ajudinha aí? Ai, me corte, me ajuda. Se eu puder, é dar um banho nele. Claro, vamos, Caciano. E aí, tá louca, vem na minha casa. Espera! Vamos, vamos, tomar banho. Você tem um minutinho pra mim? O que é que você quer, Alberto? Nada, só saber como é que... Como é que foi seu encontro ontem com seu amante? Você me seguiu, Alberto, não. Eu não preciso te seguir pra saber como é que eu tava ontem à noite quando você se esgueirou pra fora dessa casa feito uma... gata. Se você sabe onde eu tava, por que que tá me perguntando? Será que você não tem um encontro naquele barco onde ele tá escondido? De onde você tirou o que ele tá dentro de um barco? Não, você não vai negar pra mim, é essa hora, né, Estherzinha? Eu sei de cada passo que você dá, meu amor. E tanto sei que nesse exato momento o delegado Gonzalo tá indo capturar o Cassiano. Mas não se desespere. Não se desespere que tudo na vida tem um jeito. Esse é o melhor jeito que eu conheço pra se livrar de uma dor de cabeça. Se você quiser, Estherzinha... Se você quiser... Eu posso convencer o delegado Gonzalo a esquecer toda essa história de diligência, tráfico de pedras, falsidade de loja, essa coisa toda pesada, hein, Estherzinha? Basta que você aceite os meus termos. Que termos são esses? É tudo muito simples, meu amor. Primeiro, você vai continuar morando dentro dessa casa e nunca mais vai falar em divórcio. Segundo, você vai cortar todo e qualquer vínculo com o Cassiano. Definitivamente. E terceiro, jamais permiti que esse marginal se aproxime dos meus filhos Samuka e Laurinha outra vez. E então... Temos um acordo? Ok. Preciso de mais um tempo pra pensar. E então... Você já tem uma resposta? Você vai aceitar os meus termos e vai esquecer o Cassiano? Vai continuar morando dentro dessa casa, cumprindo suas obrigações de esposa... E mãe de família. Pensar que eu tive você como um amigo de verdade. Alguém que se preocupava realmente com a minha felicidade. Mas eu me preocupo realmente com a sua felicidade, Esther. Eu tanto me preocupo que eu não poupo esforços pra te proteger. Me proteger? É, te proteger de você mesma, Esther. Dessa tua fixação doentia por esse cara, dessa tua cegueira. Alberto, é amor. O sentimento que eu vejo hoje claramente que você nem sabe o que é. Amor. Cassiano, é amor. Eu vou dar uma mão, tomar cuidado, não tá me lembrado. Tá, hum. Vai. Eu podia ter me pedido a minha vida pra escrever. E seu Cassiano vai correr o risco de perder os próprios filhos. Que se sua resposta for não Esther, eu saio daqui imediatamente pra entrar com o pedido de separação e junto... Amanhã, alta a sua colega, velho. Pedido de guarda das crianças. Você tá delirando. Ah, vou depois você vai dar uma... Nenhum juiz tiraria a guarda de uma... De uma mãe. Vem. Ela é magreira. Depende da mãe. É. Ela é velha, ela é magreira. Se a mãe estiver envolvida com um amante perigoso, procurador por tráfico internacional de diamantes, eu acho que facilmente qualquer juiz vai se convencer de que essa mãe leviana tá colocando em rede com os próprios filhos. Você não tem como provar. Esther, faz o que eu não conheço. É claro que eu tenho como provar. É claro que eu tenho como provar que você se jogueira pra fora de casa, no meio da noite, pra encontrar com o seu amante. Além desse, eu consigo muitos outros registros, Esther. Aí eu fico lhe perguntando, meu amor, que juiz vai te considerar digna pra criar os próprios filhos? Meu Deus, você é muito mais canalha do que eu imaginava. Me empolga os elogios, tá? Eu quero saber se você tem mais coisa. Ok. Eu aceito a tua chantagem linda. Mas como uma condição, eu quero quartos separados. Não me importa, mas... você vai continuar sendo minha e não dele. Tua propriedade. Entendi. Se não, você já terminou. Ei, ei, ei. Onde é que você tá pensando que você vai? A partir de agora, você vai ter que dar satisfação de todos os seus passos, Esther. Vou comprar a Ung. Como é que vai ficar sua filha da Ung, meu amor? Então, não deixe de ser um vínculo. Eu não quero mais contar você. Que pena. É uma pena aquelas crianças e jovens pagarem pelos teus erros. Meu único erro. É que eu vou me arrepender por toda a minha vida. É ter me casado com você. Não existe a espada sem a linda O espinho sem a flor Eu fiquei surpresa. Juro que eu não sabia. Pra mim, um belo e rústico Juliano era seu filho legítimo. Não. Na verdade, quando eu conheci o Quirino, ele já criava Juliano. Senta aqui. Vanessa, por favor. Liga pra distribuidora dos meninos. O que você precisa saber? Eu quero uma resposta deles. Você quer saber se eles já aceitaram os nossos modelos? É isso? Exatamente. Vocês querem fazer o clipe com as meninas aqui. Tô indo lá ligar agora mesmo. Ótimo. Lá. Agora, meninas, eu tenho uma coisa pra falar com vocês. Minha notícia é tão boa. O grupo Albuquerque não vai mais financiar a Ung. Nossa, mas então, isso muda tudo. Quer dizer, a Ung vai passar por uma certa dificuldade, é isso? Pois é. A partir do mês que vem, as coisas vão ficar bem mais difíceis aqui. A gente ganha não dá pra manter isso aqui. Esther, eu e a Márcia somos voluntárias. E eu acho que eu posso falar por nós duas. Pra gente, nada vai mudar. Eu sei disso. Mas tem as contas. Isso é difícil pra manter essa estrutura em pé. Não se preocupe, Esther. A gente tá aqui pra te ajudar. Ai, gente, é tão boa o que isso. Mas não vai ser nada fácil. Eu sei que uma coisa eu tenho certeza. Eu não vou desistir. Eu vou fazer de tudo pra manter essa Ung em pé. Esther. Eles toparam. Aliás, meninas, eles não só toparam, como amaram a ideia de ter nativa. A gente tá falando de biquíni. Eles tão empolgadíssimos. E eu topei. Eu já sabia. Eu ia na pia, senhor da fé. Quando é clichê, chega logo. Eu já tô começando a produzir tudo com eles. Vai ser bem legal, gente. Olha, eu não fiz a hora de ver todas as meninas lá. De biquíni, todo mundo muito bonito.